Doutor Pintacilgo e seus voos pelo Judiciário A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, por exemplo, eu tenho aí um processo aqui para ser resolvido, já faz um bom tempo, né? Um bom tempo que eu dei entrada, eu estou aguardando, por exemplo, estou sem salário, entendeu? Porque eu tento, como se diz, arrumar um emprego, eu não posso. As empresas não estão me aceitando no mercado de trabalho, por causa de eu ser deficiente auditivo, entendeu? Então, entreguendo fora para receber um aumento na minha, como é que fala? Olha lá, meu pagamento é referente a acidente. Boa tarde, eu gostaria de falar com a doutora Simone, Cristina. Não, doutora Simone, eu queria aguardar um pouquinho que eu tenho odia, assim. É uma cidade que quase não tem crime, exatamente, quase não tem crimes violeiros. Nós temos uma equipe de policiais aqui muito boa, um delegado muito atuante, e como acordo com o vice-promotor, então a cidade é pacífica nesse ponto. Não está muito legal, não, moço. Infelizmente, meu senhor, não está nada legal. Sob o mesmo caso do meu menino, né? Foi acusado como suspeita, mas até agora não teve prova, testemunha de nada e está sendo preso até agora. E agora hoje está sendo ouvido aqui, demorou para ser chamado aqui no fórum para ser ouvido. Inclusive era para ser preso aqui em Queiru, isso foi mandado para Cruzeiro, sendo que o Gardeira é que nessa cidade daqui é onde nós convivemos. Legenda Adriana Zanotto Ele está lá, ele participa, ele é extremamente inteligente, competente, responsável. Bom, eu sou tiete do dorso, adoro dorso. Então, desde o tempo do Loureiro que eu acompanho, porque eu advoguei, eu advoguei não, eu fazia pesquisa científica na São Francisco, porque eu não advogava, eu só estudava. Nesse ponto eu tenho que dizer a verdade, muito bom o atendimento quanto aos advogados, quanto ao juízo, muito ágil, o juízo e a promotoria também, inclusive a segurança pública. Então, é aquilo que eu disse anteriormente, a cidade quase não está tendo crimes. Então, está uma cidade pacata porque a justiça está tomando.